Entra aí, sai. 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 E 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 aí, sai. Eu fiquei no tubo até alguém denunciar Que legal Eu perdi o jogo Eu perdi a família Joginho 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 Manda aí que me morro Lógico, ele falou tudo, ele falou tudo Ô, o Joninha? O Joninha? Cadê o Jon X? Ah, nós só pra ele Manda ele entrar Ah Manda ele entrar O gordão de pior aí perdeu? Ganharam? Ganharam? Desculpa dos burros aí Eu que vendeu os outros Cala a boca aí O que eu acho que é? Hum Mas já? Hã? Não era o que eu ia fazer ali Não era o que eu ia fazer ali Eu tava junto com você 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 Você tá muito burro, mano Meu Deus Deu É o que eu É o que eu toquei É o que eu toquei Nossa, o que eu toquei é um bondóis Um doiscento é um bondóis É o que eu toquei ele Mano, o seu que eu toquei Ô, o seu teus não é burro Vocês é mais burra a Índia mano O que eu toquei É o que eu toquei Mano, moço, não fala, mano Porra Vou calar minha boca, então Meu tio, cara Eu vou calar minha boca Eu vou calar minha boca Se eu não me engano É isso é isso o forever o forever eu acho que tá não então mas o forever a hora que você for tava comigo na direita lá em cima e também não viu d'arte ó eu fiz eu fiz aquela tem uma torre pequenininha eu coloquei nela fiz um um ser um bom que é um é um caminho lá achei aí eu fui não aí eu fui fiz com a outra 10 a que era só clicar o tipo assim um interruptor aí depois eu fiz um lá tipo de aumentar e diminuir uma temperatura é a hora que eu vi o forever e daí foi nessa hora que eu fui a festa como foram e aí e aí porque eu nunca vi nunca tinha visto aquele bagulho daí tipo assim tava lá 40 graus aí eu coloquei 40 graus não aconteceu nada aí eu tive que clicar eu cliquei do lado de fora de novo voltei e ficou menos 18 aí eu aí deu certo mas eu nunca ter feito essa testa a rota a minha rota eu saí da caficoria e fui lá para a câmera das câmeras e o disco 2 você já viu a câmera não tava o d'arte eu acho que você tava na parte elétrica não tava e aí aí agora eu fui lá para a câmera das câmeras tá esperando dar 60 segundos da missãozinha lá de abrir o wi-fi tá ligado e aí e o bairro e aí o bairro e embaixo é Eu fiz a água e depois eu subi, apagaram a luz, eu fiz a luz e voltei, eu vi a água na câmera lá, para você, eu fiz a luz, eu fiz a luz, para mim é o Dark, para mim é o Dark, para mim é o Dark, eu vou ter Dark, é meu ovo, é meu ovo, é o Dark que entregou, é o que eu esqueci da minha rota, mas eu sou muito burro, 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 Olha quem tá dando risadinha Ah, você errou, mano Você é muito burro Eu falei, mano, eu tava recebendo só a luz E lógico, mano, o RG achou o posto final do outro Se eu registrar na semana, eu desci o triatlo E a estratégia de sair E a estratégia de sair Eu matei dois filhos Eu matei o alemão O pessoal quer tá aí, mano, pra fazer o bagulho Fica quieto todo mundo aí, rapidão. 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 Fica quieto. 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 Obrigado. Eu estudei de dar aqui quando o animal... Eu passei lá, não é? E outra pergunta... Você falou que para... Você falou que para a IC3F depois de cima da... Oi? Laboratório. Eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Você foi para onde depois disso? Aí eu subi... Fui na direção de... Eu desci para o escritório de novo. Aí o idiota do cara começou a me seguir de cima. Deixa eu falar... Esse bagulho de espécie... É... Esse bagulho de espécie de... De fio ali... Eu tive que fazer também. Eu não vi o garque de uma vez. Oxi. O que foi o meio de espécie de montagem? Eu estava... Estou muito... Eu... Eu... O bagulho lá que fazia, ó. Ah... Eu... Estava... 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 Calma aí. Estava... 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 Eu acho que é o Piauí Não, eu já voltei para o meu Piauí Eu tenho uma pergunta para o Piauí Pode falar Pode falar Piauí Não é a primeira vez que o Piauí mata alguém em repórter E a partir da passada que ele foi, ele fez isso Eu acho que é o Alemão, porque ele falou que estava pouco tempo da base E o corpo estava na elétrica E a elétrica fica perto da base E o Alemão entrou no túnel E saiu lá na esquerda pela sala de estéril E aí, deixa eu falar uma coisa 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 Posso? Fala, fala, fala Vai, vai, vai Desculpa a boca Já escovaram a boca Eu acho que está a força E está a pôr de medo Os caras só mentindo, né? Deixa eu falar uma coisa E aí Até agora Eu vi Mano, eu vi o RZ nas câmeras Eu vi 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 nas câmeras Mas estava sozinho Eu vi 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 eu acho que o gomes viu eu vi, eu vi, eu vi eu saí da goma o gomes e o gaminho o gomes e o gaminho onde que tu trouxe? onde que tu faz? eu fui no piauí eu saí da goma o gaminho e eu tenho o bagulho de signo escanto você não dá pra ver mas eu sei se importa já o gaminho já tá votando e não tá falando nada não, porque ó eu vi, eu vi, não, meu pau aaaaaaah o... eu tava nas câmeras eu tava nas câmeras eu tava nas câmeras eu vi o ricardinho sozinho o gaminho o gaminho o gaminho eu vi o gaminho o gaminho o gaminho não é possível você é muito burro mano ai não esse gaminho é muito burro eu acho que é dizer por causa que ele falou que tava no helicóptero o gaminho ela tá no helicóptero vai eu fazendo um bagulho não lá no NEDB ela tá falando muitos anos eu tinha falado que não ia falar o que eu mostrei que ele tá fazendo barulho eu mostrei que ele tá fazendo barulho e aí 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 E aí